e aí e aí e aí e aí e aí o o o o o o o Caraca, como aí? O que tem o que? Lado, ele vai fazer um novo. O que? Um segundo, ele vai fazer um novo. Que time! Que time! Doo Nu Z exchange Se Took Quero 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 Por que isso? O botão? Você tem que ter lãn? Você tem que ter lãn? Você tem que ter lãn? Não, não. Você tem que ter lãn? 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 É um naquid. 3 E aí E aí E aí Meu cobrado Você tem que agora E aí Eu me dou um Vou ajudar Vai continuar o que eu estou fazendo? Eu não sei o que eu estou fazendo, mas vamos abrir Eu estou fazendo tudo, mas tudo está fazendo Eu não estou fazendo tudo Eu já fui para baixo em baixo We passo a passo Vamos vim e eu estou fazendo a minha mão Eu estou fazendo a minha mão A minha cor Míster Realmente Tá aí, vou levar Eu não sei que você nãoمكن O momento O que é isso? 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 o 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